Olá, olha eu aqui de novo para mais uma aulinha com vocês e a aulinha de hoje é sobre história, sobre os períodos do dia. Como assim períodos do dia? O nosso dia é bem grandão, mas ele é dividido em três períodos, o período da manhã, o período da tarde e o período da noite. Como é que a gente pode saber em qual período nós estamos? Por exemplo, quando a gente acorda, o galo cantou, então a gente vai acordar, então se eu acordo, eu estou no período da manhã, exatamente, então tem algo que mostra que é o período da manhã, é o que? Quando a gente abre o olho, o que é que a gente vê lá no céu? Isso, o sol. E o sol, ele está dizendo que estamos no período da manhã, exatamente, que a gente precisa acordar, tomar banho, tomar café e para vocês irem para a escola, exatamente, porque vocês estudam de manhã, no período da manhã. Então, esse período da manhã, ele tem um tempo, ele vai até meio-dia e meio-dia é 12 horas. Então, quando dá 12 horas, está dizendo que agora a gente vai mudar o período. Vamos agora para o período da tarde. Se vocês prestarem atenção, quando a gente acorda, o sol, ele não está muito quente, está um pouquinho, um solzinho bem gostoso, de você ir para a praia, agora não, agora não pode. Quando passar esse momento, a gente vai para a praia, vai para a piscina e de manhã o sol está, ó, bem legal. Quando estamos no período da tarde, ele esquenta um pouquinho, fica um pouquinho mais quente. Até vocês, quando estudavam à tarde, tinha criança que vinha com uma sombrinha, um chapéu. Por quê? Porque no período da tarde, o sol é um pouquinho mais quente. Então, esse sol, no período da tarde, ele prejudica um pouquinho a nossa saúde. Então, a gente precisa ter cuidado com ele nesse período. Então, passou de meio-dia, já é o período da tarde. Como o período da manhã tem o seu tempo, o período da tarde também tem o seu tempo, que ele vai de 12 até 18 horas, que é 6 horas. Quando já está escuro, então já sai do período da tarde e vai para o período da noite. E o que é que a gente vê no céu no período da noite? Isso mesmo, a lua. Então, tem dois elementos que modificam esses períodos. No período da manhã e da tarde, a gente encontra o sol. No período da noite, temos a lua. E o que é que a gente faz à noite? Geralmente, a gente vai para a igreja, a gente vai brincar um pouquinho na pracinha, a gente vai para a casa do vovô, vai brincar um pouquinho com o coleguinha na rua e vai dormir. Janta e vai dormir. Será que eu posso jantar no período da manhã? Não. No período da manhã, a gente toma café. No período da tarde, a gente almoça. E no período da noite, a gente janta e vai dormir para renovar as nossas forças para o próximo dia. Todo mundo entendeu? Legal por aí? Então, nos encontraremos depois.